Olá, seja você e toda a família muito bem-vindos a TV Sul e mais uma edição do Jornal TV Sul, a sua fonte de informações de Guaxupé e também de toda a região. Começo de semana e muitas notícias para você. Na edição de hoje você vai ver Jardinhas é eleito prefeito de Guaxupé, Gustavo Vinícius fala sobre o resultado das eleições em Guaxupé. Pedro Alves foi o candidato a vereador eleito mais bem votado em Guaxupé e também comenta o seu resultado. Começa o festival Tramas e Dramas em Guaxupé. No Café em Foco cresce a participação das mulheres na gestão das lavouras. O Jornal TV Sul está no ar e começa em um minuto. O Fim Festival está chegando a Guaxupé. Participe e aproveite conteúdos que vão simplificar o tema de finanças e crédito. Palestras imperdíveis com especialistas para ajudar você a evoluir em um mercado cada vez mais competitivo. Fim Festival dia 17 de outubro das 15 às 21 horas em Guaxupé, Minas Gerais, no Teatro Municipal Arlete Sousa Mendes. Inscreva-se e mergulhe no mundo das finanças. Apoio Cicobi. Realização Sebrae Minas. É muito importante, mas não é importante só na hora do falecimento de um ente querido, não. O bom pastor, ele beneficia muito as pessoas em vida. Eu indico para as pessoas do nosso relacionamento, os amigos, parentes, pelo motivo dos convênios. A gente pode contar com um bom desconto. E a gente abre a edição de hoje falando de eleições. Jarbinhas foi eleito novamente prefeito de Guaxupé neste domingo, dia 6 de outubro e vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Na entrevista, ele fala um pouco sobre a sua expectativa de mais um mandato frente à prefeitura de Guaxupé. Bom, e agora nós estamos aqui com o prefeito eleito Jarbinhas, ele que é empresário e foi eleito com mais de 16 mil votos, né? Isso mesmo, né? Jarbinhas, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal TV Sul. Qual o sentimento para você eleito mais uma vez aqui em Guaxupé? De muita alegria, principalmente de muita responsabilidade, andei pelos bairros da nossa cidade, conversei com a população, sei qual as necessidades do guaxupiano, principalmente os guaxupianos que mais precisam do serviço público e essa responsabilidade começa no dia de hoje, já buscando o governo de transição, para que quando a gente chegar à prefeitura, a gente esteja por dentro de absolutamente tudo, tudo aquilo que é necessário para o nosso povo de Guaxupé e o que a prefeitura está programando pelos próximos tempos. Sim. Jarbinhas, foram 16 mil duzentos e quarenta votos, né? Como que você avalia esse número expressivo para Guaxupé, né? É muito expressivo, eu avalio com muita felicidade e reconhecimento da população. Na minha eleição, primeira eleição, eu terminei com nove mil novecentos e poucos votos, com trinta e três, trinta e quatro por cento dos votos úteis. Depois eu subi para quatorze mil e oitocentos votos, já houve um reconhecimento na minha reeleição e agora, depois de quatro anos afastado do governo, a gente vem com dezesseis mil, cento e poucos votos ou duzentos e poucos votos. Então, é expressivo isso, é um reconhecimento da população que eu quero aqui, junto ao jornal da TV Sul, agradecer a toda a população de Guaxupé por esse reconhecimento, por esse apoio, por esse carinho e pelo respeito que teve comigo. Então, eu estou extremamente feliz com a votação que eu tive. E, Jarbinhas, você esteve duas vezes como prefeito, né? É uma responsabilidade muito importante, né? Não tenha dúvida, é uma responsabilidade muito importante, assim como foi no meu primeiro mandato, principalmente, que eu teria que adaptar o setor público e adaptar o setor público do setor privado é uma diferença muito grande. Então, havia uma desconfiança muito grande naquele momento que eu não poderia, talvez eu não conseguiria tocar a prefeitura, mas me adaptei muito rapidamente, eu sou fácil de adaptação e fizemos um bom governo, tanto que desse primeiro governo nós conseguimos a nossa reeleição e sair do segundo governo com 82% de aprovação. E agora, a responsabilidade é muito maior. Por que ela é muito maior? Porque você fez dois bons governos e, fazendo os dois bons governos, o comparativo é esse. Aquilo que estava bom, precisa melhorar mais ainda. Então, por isso que a gente tem colocado a palavra, o sarrafo subiu. E subiu por quê? Porque as necessidades são outras e a população esperam a gente melhor ainda. Jarbinhas, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, né? E para Guaxupé toda, uma mensagem, qual a mensagem que você passa para Guaxupé neste momento? Mensagem de otimismo, de esperança, de fé, de gratidão, todo o guaxupéano que eu tenho. Mas uma mensagem de que nós vamos trabalhar muito, incansavelmente, Jarbinhas e Renatinha, e tenho certeza também que a Câmara eleita, foram três vereadores eleitos por nós, também trabalhará muito forte. E dentro desse trabalho, quem tem a ganhar é só o povo. O povo de Guaxupé tem muito a ganhar. E é um momento de muita reflexão, de muito pensamento positivo e esse pensamento positivo transforma para mim em muita esperança e eu tenho certeza que o povo de Guaxupé também está com essa esperança de dias melhores. Então, o que eu deixo para todos vocês é os meus agradecimentos, palavra fé, esperança, gratidão e que a gente vai ter uma cidade mais justa para todo o guaxupéano e principalmente aqueles que precisam do serviço público, a população mais simples. Jarbinhas, parabéns que você e a Renatinha e toda a sua equipe façam um grande trabalho aqui em Guaxupé. Vamos fazer, a população pode ter certeza disso, pode ter certeza que nós vamos estar pronto para atender a população todos os dias de segunda a quinta-feira das cinco e meia da tarde às sete da noite, das dezessete e trinta às dezenove horas. Isso demonstra que nós queremos um governo participativo aonde a população tenha vez e voz, possa falar com o prefeito, com a vice-prefeita, com secretários que lá estarão. Isso mostra a proximidade que nós queremos da população de Guaxupé. Já fiz esse trabalho no primeiro mandato meu, atendendo só aos sábados e com essa diferença que eu estou hoje, enxergando melhor, eu vi que a população precisa do atendimento de segunda a quinta-feira, porque tem coisas que não dá para esperar o sábado. Então a gente vai resolver dessa maneira e nós queremos um governo participativo. Renata e Jarbinhas estão muito sintonizados dentro do que a população precisa e vamos fazer um grande trabalho pela cidade de Guaxupé e eu tenho certeza que isso vai atingir todos os níveis da nossa cidade. Comércio, indústria, prestação de serviço, movimento dentro da nossa cidade, turismo e o Guaxupé vai se desenvolver muito bem pelos próximos quatro anos. Esse é o meu compromisso com a população de Guaxupé. Pois é, parabéns ao Jarbinhas, a Renatinha e que façam realmente um mandato de acordo com as expectativas das pessoas que votaram nesta chapa. E ao outro candidato, o Gustavo Vinícius e também ao Ricardo Giotto, os nossos parabéns pela lisura durante a campanha política. E agora você vai conhecer os vereadores e vereadoras que irão representar Guaxupé durante os próximos quatro anos na Câmara Municipal. Os vereadores eleitos em Guaxupé são Pedro Alves, do Agir, com mil e cinquenta e nove votos, Wilson Tomate, do PSDB, com mil e trinta votos, Maria José Cirino, do Avante, com oitocentos e setenta votos, doutora Neuzina Lara, do PL, com oitocentos e trinta votos, Francis da Academia, do União, com quinhentos e dezenove votos, Danilo Martins, do União, com quinhentos e dois votos, professora Aline Monteiro, do PSDB, com quatrocentos e noventa e dois votos, Marcelo Pedrosa, do PL, com quatrocentos e oitenta e oito votos, Carlão, do Jornal Jogo Sério, do PSD, com quatrocentos e oitenta e seis votos, Ademir do Açougue, do Republicanos, com quatrocentos e cinquenta e nove votos, Rose Silva Cadeirante, do PL, com quatrocentos e cinquenta e dois votos, Mônica do Social, do União, com quatrocentos e trinta e seis votos e João Inácio da Agricultura, do Republicanos, com quatrocentos e quatro votos. Tá aí, que beleza, hein? Uma Câmara Municipal bem renovada, com algumas reeleições e o restante aí temos a grande novidade, que são quatro mulheres compondo o legislativo da cidade de Guaxupé. Fica a nossa expectativa e o desejo de que façam um ótimo trabalho em prol da comunidade guaxupiana. É hora da previsão do tempo para o começo de semana em Guaxupé. Sol com algumas nuvens e não chove. A mínima fica em dezenove e a máxima, trinta e seis graus. Já no próximo bloco, a gente continua falando sobre as eleições. Confira uma entrevista com o candidato a prefeito de Guaxupé, Gustavo Vinícius, que fala sobre o resultado do pleito. Provoção tudo em família, cada cem reais em compras com CPF cadastrado no Clube Família São João, você ganha um cupom pra concorrer a cem mil reais em prêmios no Pix. Confira as ofertas do Clube Família São João, arroz alegre ou estalo tipo um cinco quilos, vinte e seis e noventa. Café grão da terra, quinhentos gramas, quinze e oitenta e cinco. Feijão carioca, come tudo dois quilos, quatorze e noventa e oito. Molho de tomate fujini tradicional, sachê trezentos gramas, um e quarenta e oito. São João Supermercados, aqui você está em casa. O Clube Guaxupé traz pra você uma noite especial, é o sambanejo. O melhor do samba e sertanejo em um palco trecentos e sessenta graus. Dia onze de outubro, sexta-feira, às vinte e uma horas com duas atrações. Samba Trupe João Paulo Molim, em um ambiente climatizado e open food de aperitivos. Reservas de mesas pelos telefones trinta e cinco nove oitenta e oito setenta e um quarenta e dois oitenta e nove ou trinta e cinco cinquenta e um vinte e cinco noventa e nove. Sambanejo é a sua balada do feriado no Clube Guaxupé, o clube dos grandes eventos. A gente teve uma assistência muito grande no velório, que eu nunca esperei. Eles não deixava faltar nada. Deram toda assistência, toda. Sabe o que é uma assistência que você nunca pensou que ia ter? A gente teve. Na hora mais difícil, a gente teve uma assistência muito boa. Eu acho que todo mundo devia ter o bom pastor. Pra mim, o melhor plano que tem é do bom pastor. A Cantina Floriana está em novo endereço, agora na Praça do Rosário em Guaxupé, com mais comodidade e fácil estacionamento. O cardápio é uma festa para o seu paladar, uma seleção variada de pratos frescos, saborosos e nutritivos que mudam diariamente e você pode escolher como deseja se servir, por peso ou a liberdade de se deliciar à vontade. Perfeito para quem ama experimentar um pouco de tudo. E ainda a Marmitex em três tamanhos, você pode pedir pelo WhatsApp 35997560409. Cantina Floriana, venha conhecer o nosso novo espaço e experimente a comida feita com carinho e qualidade de sempre. A SHF Construtora está construindo em Guaxupé o condomínio dos seus sonhos. O Residencial Manacá tem apartamentos com toda comodidade, conforto e segurança de um condomínio fechado. Se você tem uma renda mensal entre mil e oitocentos a quatro mil e quatrocentos reais, esta é a sua oportunidade de ter o seu imóvel próprio. Condições especiais de entrada e descontos. Informações ligue 35991948187 ou procure um dos correspondentes caixa. Obras em andamento. Não perca tempo. O Residencial Manacá, o seu sonho se realizando em Guaxupé. Para quem quer economizar tempo e dinheiro em Guaxupé, é só vir para a Farma Popular. Contamos com o melhor atendimento da cidade e descontos exclusivos nas suas compras. Temos medicamentos, fralda geriátrica e absorventes gratuitos pelo programa do governo federal. Aqui tem farmácia popular. Fazemos serviços farmacêuticos como aferição de pressão, furo de orelha, aplicação de injetáveis, taxa da diabetes e teste de dengue e de covid. Estamos localizados, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 146, esquina com Dr. João Carlos, centro de Guaxupé. Entregas 35510811, WhatsApp 98853-3470. Qual o segredo da gente produzir um café com um gosto tão bom? É que a gente produz com gosto. E essa paixão que se transfere de pai para filho acaba se transferindo para o café. Por isso, o sabor, o aroma e a pureza superiores do café produzido por nossas 19 mil famílias faz um sucesso danado em mais de 50 países. E é desses cafezais que vem o seu café evoluto, produzido com paixão, da nossa família para a sua. Evoluto, o café é tudo de bom. Muito bem, ainda falando em eleições durante toda essa semana, você vai conferir aqui no Jornal TV Sul entrevistas com os vereadores eleitos de Guaxupé. E hoje, abrindo esta sessão, nós conversamos com aquele que foi o vereador mais bem votado nessas eleições, o Pedro Alves. Bom, agora eu converso aqui com o publicitário Pedro Alves, que foi o vereador mais votado de Guaxupé. Pedro, parabéns primeiramente. Você esperava por esse número expressivo de votos? Foi 1.059 votos, né? Pois é. Muito obrigado pela oportunidade. De fato, eu não esperava, né? Quando a gente entra para disputar uma eleição, a gente entra com a expectativa de vencer. Agora, vencer como o mais votado da cidade é uma mistura de emoção, felicidade e de responsabilidade. Porque as pessoas depositaram aí uma expectativa em cima da gente. Então, você sente ali o peso nos ombros esperando superar minimamente a expectativa da população, né? Sim, está aqui. E como que você avalia a sua campanha? Você acha que teve muito apoio do jovem, da população jovem, né? Pois é. Eu trabalho com o Parlamento Jovem, com a Câmara Mirim, há oito anos já. Eu não sou tão jovem assim. Só que eu escuto muitos jovens, né? A primeira turma do Parlamento Jovem, hoje, tem entre 24 e 25 anos. E a gente sabe que existe uma grande... Claro, na classe total da população, tem uma desilusão com a política. Mas eu acho que dentro da juventude é maior. Quando eu falo com jovens de 15, 16 ou 17 anos, eu sei que eles têm 15, 16, 17 anos de negação à política. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai tentando transformar, mostrando que a política é interessante. Eu acredito que no resultado da eleição é difícil você precisar o quanto. Mas eu tive um apoio expressivo da juventude graças aos projetos que eu já venho desenvolvendo há muitos anos. Sim. E como que vai ser o seu mandato, o mandato do Pedro Alves? Tá. É... Todo mundo fala isso, né? Mas eu penso em fazer um mandato participativo. O que que é isso? É ouvir as pessoas. Eu adotei uma filosofia que é a seguinte, quem ouve mais erra menos, né? Na verdade, quando você perde esse contato com a população, você acaba agindo de acordo com o que você acha que eles gostariam. Mas não é com o que eles de fato gostariam. Mas e como que você vai estreitar a relação com a população? É muito simples, rede social. Não é? Você abre uma caixinha de perguntas, faz uma pergunta, o que que você acha sobre isso? As pessoas que te seguem, que opinam, que discutem, elas vão falar pra você, eu acho isso, eu acho aquilo. E você, dentro da sua percepção, daquilo que você sabe, você vai tomar a sua decisão. Então, eu passei os últimos oito anos tentando estreitar a relação entre a população e o poder legislativo. E agora, ensinando sobre isso, eles falam que quem sabe faz, quem não sabe ensina, eu vou tentar fazer agora e não só ensinar, né? Pedro, e qual mensagem que você passa pra população, agradecimentos, tá aqui aberta a sua? Bom, eu queria agradecer imensamente os 1.059 votos, dizer que aos demais vereadores que foram eleitos, aos votos dedicados a ele, eu devo o meu respeito, o meu diálogo e aos que não votaram na gente, né? Porque a maioria sai de casa e vota no vereador que não é eleito. A eles, a maioria da população, eu devo muito trabalho, não só eu, todos os vereadores, pra mostrar que apesar de não ter votado na gente, né, a Câmara de fato representa a população. E eu vou fazer de tudo pra representar os 51 mil habitantes e não só os votos que foram dedicados a mim. Então, ok, Pedro, os nossos parabéns e boa sorte no seu mandato de 4 anos, por esses 4 anos aí. Muito obrigado, vou precisar, é muita sorte, ouvi muito, por favor, puxem a minha orelha, né? Não se decepcionem na primeira, porque a gente é humano, puxa a orelha, não devia ser assim, devia ser assado, diálogo sempre, dialogar é o segredo da política. E ainda falando de eleições, Gustavo Vinícius concorreu à prefeitura de Guaxupé e ficou em segundo lugar com 34% dos votos válidos. E ele fala com a gente agora como foi essa experiência e qual a sua expectativa para o futuro. Bom, e agora nós conversamos com Gustavo Vinícius, que também concorreu às eleições para prefeito de Guaxupé. Gustavo, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Você, jovem, né, vem com esse legado na política, já teve um número expressivo de votos, foram mais de 9 mil votos, né, Gustavo? O que você acha que faltou, Gustavo? Primeiramente, né, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, faltou, né, a população ir às urnas, né, nós temos aí quase 10 mil, mais de 10 mil pessoas que não foram às urnas, ou porque não gostaram dos candidatos, ou porque simplesmente não puderam participar da eleição. E aí tem diversos outros fatores, então eu acho que isso que faltou à população, conhecer os candidatos, irem às urnas e der a sua opinião, né. Sim. E, Gustavo, você acredita que agora nasceu um grupo novo, né, uma nova liderança, vocês pretendem continuar? Fala pra gente os próximos passos, os próximos objetivos. Sim, né, nós temos aí uma votação muito expressiva, quero aproveitar pra agradecer a cada eleitor, todos que foram lá votar, depositaram votos na mudança, né, 9 mil 568 votos nós tivemos. Eu falo nós porque foi toda a nossa equipe, a nossa família, o Marcelo, né, nosso vice aí, junto comigo, nós tivemos toda essa votação. Então, nasce sim um grupo novo, nós já começamos a trabalhar a partir de agora, nós vamos reunir com o pessoal, ver toda a estratégia que deu certo, que não deu, como a gente vai trabalhar. E nasce sim um grupo novo, uma esperança pra Gachupé, né. Gustavo, o que você aprendeu com a sua experiência na campanha para prefeito, né, você já, como vereador, tem um mandato até dezembro, né, fala pra gente. Eu aprendi bastante coisa, porque nós entendemos, né, mais a fundo como funciona todo o sistema político na nossa cidade, infelizmente ainda a política antiga ainda funciona no nosso município. Exemplo, nós tivemos que ir lá no cartório eleitoral pra conversar com eles, porque o transporte público parou na hora da votação, ali por volta do meio dia e meio, lá no Vale Verde, já não teve mais transporte. Nós tivemos que descer lá, conversar com o promotor, o promotor teve que ligar na empresa de transporte pra poder o transporte voltar. E aí tá aí o resultado, teve mais de 10 mil pessoas que deixaram de votar. Será que só lá que parou o transporte? A gente fica muito triste com esse tipo de situação que acontece. Nós tivemos aí um debate onde o candidato não participou, não foi lá debater as ideias dele e, infelizmente, quem perdeu foi a democracia. Então, nós estamos aprendendo aí com esse percurso, né, que a gente tá trilhando e muita coisa acontece da forma que não deveria, mas nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha honesta, não desdendando de ninguém, né, nós falamos sobre política pública de verdade, não defamamos, não denegrimos ninguém, sempre mostrando documento, informações verídicas. E é essa mudança que nós vamos continuar trabalhando pra Guaxupé continuar evoluindo. Ok, Gustavo, o que você gostaria de dizer para os seus apoiadores e a população de Guaxupé que agora que a eleição passou, né? Gostaria de dizer que eu estou à disposição de vocês, agora cumpro meu mandato até dezembro, né, de vereador, e vou estar como cidadão acompanhando, né, tudo que foi prometido pelo nosso concorrente. Nós queremos saber aonde que vai ser a parte da Universidade de Medicina, nós queremos saber também aonde que vai ser esse centro de eventos aí, né, esse local de eventos que prometeram quem vai tomar conta desse local. Nós queremos saber também a questão da Copasa, se realmente vai enfrentar a Copasa, porque nós tínhamos assumido esse compromisso e agora nós vamos acompanhar esse trabalho. E além disso também, né, eu quero contar aqui com toda a população, esses 9.568 votos que votaram, nós confiaram no nosso trabalho, que eles também nos ajudem a fiscalizar, acompanhar, né, e que vocês fazem parte dessa mudança que se iniciou em Guaxupé agora. Eu sou vereador, né, de primeiro mandato, 4 anos de vereador, mas eu acompanho a política há mais de 10 anos, agora 4 como vereador, são 14 anos acompanhando a política e nasce sim um grupo novo, que vai fiscalizar, buscar recursos para o nosso município, continuar investindo aqui. Nós vamos fazer esse trabalho ainda. E, Gustavo, como que você avalia a sua campanha? Você teve apoio nessas eleições? Como que foi? É importante essa pergunta, nós tivemos apoio da população mesmo, né, 9.568 votos, não tivemos padrinhos políticos, né, foi na raça, foi no peito mesmo, foi com a política pública de verdade, falando a verdade para a nossa população. Então, isso é muito importante, eu sinto muito grato, saímos, sim, vitoriosos. Não atingimos o primeiro objetivo, que era ser eleito, mas o segundo, de nascer uma nova liderança, com apoio da população de verdade, aconteceu. E é esse o objetivo que nós tínhamos, que seriam dois, ser eleito e o segundo, nascer uma liderança que representa a nossa população. Tá ok, obrigado, Gustavo, pela sua entrevista aqui na TV Sul, e nós desejamos sucesso na sua trajetória. Eu que agradeço, né, TV Sul e todos por abrir o espaço, e quero mais uma vez aqui agradecer a toda a minha equipe, né, cada um que se dedicou, que se esforçou, a minha família, a minha esposa por me apoiar, né, o meu vice, a família dele, todos que se envolveram, foi uma luta grande, foi Davi contra Golias, a gente sabe da estrutura que eles têm, mas eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que acreditaram e nos ajudaram de alguma forma. Muito obrigado a todos. Tá, então mais uma vez, parabéns ao Gustavo, parabéns ao Jarbinhas, que fizeram realmente uma campanha em alto nível em Baixo Pé. Rápido intervalo e na sequência a gente fala de cultura. Teve início hoje em Baixo Pé, o Festival Tramas e Dramas. Provoção Tudo em Família, cada cem reais em compras com CPF cadastrado no Clube Família São João, você ganha um cupom pra concorrer a cem mil reais em prêmios no Pix. Confira as ofertas do Clube Família São João, arroz alegre ou estalo tipo uns cinco quilos, vinte e seis e noventa. Café grão da terra, quinhentos gramas, quinze e oitenta e cinco. Feijão carioca, come tudo dois quilos, quatorze e noventa e oito. Molho de tomate fujini, tradicional sachê, trezentos gramas, um e quarenta e oito. São João Supermercados, aqui você está em casa. Venha fazer parte do Sicóbia Sicredi, a instituição financeira que vai além do convencional e se preocupa com você e com a comunidade. No Sicóbia Sicredi, somos todos cooperados e acreditamos na união para construir um sistema financeiro equilibrado, transparente e justo. Aqui o seu voto importa e você tem voz ativa nas decisões que afetam a cooperativa. Mais que crédito, oferecemos confiança e parceria. Sicóbia Sicredi. Imagine que, enquanto famílias deixam de se falar por milhões de motivos, o CNA forma uma geração de jovens para dialogar com o mundo. Imagine que, a cada porta que se fecha, o CNA abre milhões de outras com certificados internacionais. Enquanto o mundo faz você desconfiar das suas possibilidades, você não precisa imaginar. No CNA, você pode acreditar. Vem com a gente. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione. Cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. A SHF Construtora está construindo em Guaxupé o condomínio dos seus sonhos. O Residencial Manacá tem apartamentos com toda comodidade, conforto e segurança de um condomínio fechado. Se você tem uma renda mensal entre R$ 1.800 a R$ 4.400, esta é a sua oportunidade de ter o seu imóvel próprio. Condições especiais de entrada e descontos. Informações ligue 35991948187 ou procure um dos correspondentes caixa. Obras em andamento. Não perca tempo. Residencial Manacá. O seu sonho se realizando em Guaxupé. Se tem uma coisa que prezamos aqui na farmácia Fórmula Certa é a sua saúde. Por isso investimos sempre em melhorias nos processos de manipulação. Nós somos a única farmácia de Guaxupé região a trabalhar com esse sistema de pesagem monitorada computadorizada que controla a precisão de cada etapa do processo. É isso que garante que sua fórmula sai exatamente como receitada. Precisão. A fórmula certa da sua saúde. E teve início nesta segunda-feira o Festival Tramas e Dramas em Guaxupé. Teve início nesta segunda-feira, 7 de outubro, a sexta edição do Festival Tramas e Dramas realizado pela Associação Tramas e Dramas. O Grupo Passarim abriu a programação com a rima para a poeta. Bom, hoje a gente está começando a nossa maratona do 11º Festival Tramas e Dramas. Estamos recebendo o Grupo Passarim, que é do Instituto Cultural Elias José, para resgatar as histórias do nosso escritor tão querido, que é o Elias. E teatro lotado, duas sessões. Hoje, às 8h, agora começou a primeira sessão. Depois, às 14h, começa a segunda sessão. E durante a semana inteira, tem teatro de graça para as crianças, para os adultos e para as famílias também. Elias José foi um grande escritor aqui para a nossa cidade. É um patrimônio cultural. E depois que ele partiu, foi para o céu. A Silvinha, a esposa dele, continuou um trabalho muito bonito. Mas ela também, infelizmente, nos deixou. E cabe a nós, todos os guaxupianos, manter as histórias dele, que são tão importantes para o mundo das crianças, para a literatura infantil, infanto-juvenil e até adulta. Nós, como contadores de histórias, a gente repassa de uma forma brincante as histórias que estão nos livros e mostra a importância da literatura na vida de uma criança. E os livros podem mudar o futuro de uma pessoa. Então, nós, contando as histórias do Elias, essas crianças vão chegar na casa delas, brincar de Elias José, repassar as histórias adiante, arrumar suas rimas para a poeta. E assim a gente vai tornar o nosso escritor Elias José imortal. Mais uma vez, acontece a Maratona de Teatro Infantil, a partir desta segunda-feira, 7 de outubro, onde as crianças de escolas públicas e particulares poderão assistir espetáculos em diversas linguagens. Gostei muito da peça, tem que vir mais vezes. Gostei muito, os participantes foram muito bem na apresentação. Gostei muito das histórias. Teve partes muito boas e pretendo vir de novo. Então, é muito importante que eles venham conhecer realmente o que é teatro, como é encenado, os artistas, o palco, porque eles aprendem no contexto, e aqui eles estão vendo como é, como funciona realmente, e enriquece muito a cultura dos alunos. O festival acontece até o dia 13 de outubro, em diversos espaços de Guaxupé. É só conferir, hoje a gente colocou um banner bem grandão aqui na porta do Teatro Municipal, se quiser passar também, se estiver passando aqui pela avenida, quiser pegar um folheto também, tem a programação completa, e acompanhar pelo Instagram, o Instagram do Tramas e Dramas, e o Instagram do Centro Cultural Dona Rosa. Intervalo do Jornal TV Sul, e na sequência tem o Café em Foco, com a Valéria Villela. Provoção Tudo em Família, cada cem reais em compras com CPF cadastrado no Clube Família São João, você ganha um cupom para concorrer a cem mil reais em prêmios no Pix. Confira as ofertas do Clube Família São João, arroz alegre ou estalo tipo uns cinco quilos, vinte e seis e noventa, café grão da terra, quinhentos gramas, quinze e oitenta e cinco, feijão carioca, come tudo dois quilos, quatorze e noventa e oito, molho de tomate fujini tradicional, sachê trezentos gramas, um e quarenta e oito. São João Supermercados, aqui você está em casa. O Fim Festival está chegando a Guaxupé. Participe e aproveite conteúdos que vão simplificar o tema de finanças e crédito. Palestras imperdíveis com especialistas para ajudar você a evoluir em um mercado cada vez mais competitivo. Fim Festival, dia dezessete de outubro, das quinze às vinte e uma horas, em Guaxupé, Minas Gerais, no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes. Inscreva-se e mergulhe no mundo das finanças. Apoio Cicobi. Realização Sebrae Minas. Na busca por promover o bem-estar emocional de seus colaboradores, a ACIG apresenta uma parceria exclusiva com Maria Rita Bernardes, uma psicóloga dedicada e experiente. Com atendimento tanto online quanto em domicílio, Maria Rita oferece pacotes especiais para empresas associadas à ACIG, visando cuidar da saúde mental de sua equipe de maneira prática e acessível. Marque um horário pelo WhatsApp 35-98804-7272. Atendimento para empresas ou individuais. O Guaxupé Country Club é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Country, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulta e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Nas Óticas Itália, você encontra o estilo que combina elegância e variedade em óculos solares de diversas marcas. Nas Óticas Itália, você é atendido por especialistas e tem à sua disposição a melhor linha de lentes de grau, solares e lentes de contato, armações de todos os estilos e marcas, relógios, joias e colares em ouro e prata. Compre no cartão de crédito, parcelamento em até 10 vezes. Óticas Itália, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no Minas Shopping, Loja 1, telefone 3551-0783. A pizzaria Fatirella oferece o melhor para sua clientela, com espaço amplo e agradável. A pizza mais saborosa da cidade para todos os paladares. Venha saborear os deliciosos drinks de frutas com sua bebida favorita. Qualquer pizza por apenas R$ 75,00. Aproveite o Combo Pizza Pedaço Mais Copo de Suco por apenas R$ 10,00. Faça seu pedido pelo fone 3551-3533 ou pelo WhatsApp 3551-3633. Pensou em pizza? Fatirella pizzas. Pois é, estamos de volta e as eleições movimentou aí todo o Brasil neste domingo. Algumas cidades com um número maior de eleitores têm aí a oportunidade do segundo turno. Porém, nas pequenas cidades, como é o caso de Guaxupé e também das cidades circo-vizinhas, o segundo turno não acontece. É tudo resolvido no primeiro turno. E nós preparamos para você um gráfico com a eleição das cidades da Amog. Confira. Guaxupé teve 26.214 votos válidos. Jarbas Corrêa Filho, do PSDB, foi eleito com 16.240 votos. Gustavo Vinícius, do Solidariedade, teve 9.568 votos. Ricardo Giotto, do PSOL, 225 votos. Guaranésia teve 11.056 votos válidos. Minquilo, do União, foi eleito com 4.623 votos. Joãozinho Campestre, do Avante, teve 3.580 votos. Paulo Marcos, do MDB, teve 1.456 votos. Em Muzambinho, foram 13.367 votos válidos. Paulinho Magalhães, do PP, foi reeleito com 4.826 votos. Murilo Bueno, do PSB, teve 4.615 votos. Esquilo, do PL, teve 3.525 votos. Monte Santo de Minas, teve 11.843 votos válidos. Caburé, do PSDB, foi reeleito com 9.550 votos. Paulo Gornati, do PRD, teve 2.015 votos. Em Monte Belo, foram 8.152 votos válidos. Clebinho, do Avante, foi reeleito com 4.454 votos. Ronaldo Teixeira, do PSD, teve 3.751 votos. Juruáia, teve 7.567 votos válidos. Celcinho, do Republicanos, foi reeleito com 5.472 votos. Doutor Rubens, do PSB, teve 2.116 votos. Jacui, teve 4.869 votos válidos. Di, professora, do PSD, foi reeleita com 3.539 votos. Toninho Ganso, do PL, teve 1.130 votos. Itamogi, teve 7.262 votos válidos. Rogério, do PL, foi eleito com 4.516 votos. Alisson, do MDB, teve 2.839 votos. Nova Resende, teve 10.879 votos válidos. Itamarzinho, do PL, foi eleito com 5.418 votos. Darlon Madeira, do União, teve 4.322 votos. Ronei, do PT, teve 1.229 votos. São Pedro, da União, teve 3.612 votos válidos. Ronaldo Tijolo, do PSDB, foi eleito com 1.992 votos. Dioninho, do PSD, teve 1.658 votos. Arceburgo, teve 6.284 votos válidos. Margarete Anacleto, do PL, foi eleita com 3.193 votos. A doutora Patrícia, do PSD, teve 3.025 votos. Ariado, teve 8.696 votos válidos. Douglas, do Avante, foi reeleito com 6.055 votos. Galo, do PL, teve 1.624 votos. Bandeira do Sul, teve 4.065 votos válidos. Zé Capituva, do PSDB, foi eleito com 2.445 votos. Carlinhos, da Jadir, do União, teve 1.531 votos. Bom Jesus da Penha, teve 3.037 votos válidos. Rony, do União, foi eleito com 1.616 votos. Miqueias, do PSD, teve 1.441 votos. Botelhos, teve 9.215 votos válidos. Felipe Begali, do PSD, foi eleito com 2.817 votos. Jefferson Jacon, do União, teve 2.223 votos. Paulinho, do PP, teve 2.088 votos. Cabo Verde, teve 7.020 votos válidos. Claudinho, do MDB, foi reeleito com 5.166 votos. Conceição da Aparecida, teve 6.624 votos válidos. Tonhão, do PL, foi reeleito com 3.828 votos. Ruberval Belezeira, do PSD, teve 2.759 votos. É, realmente essa eleição mostrou aí um novo quadro, né? Várias cidades reelegendo os seus prefeitos e outras cidades fazendo realmente uma mudança completamente diferente da tradição que vinha acontecendo. Fica sempre a nossa expectativa de um grande trabalho desses gestores em prol da população das cidades. E a gente fala agora de café, a participação feminina na gestão das lavouras e empresas da cafeicultura cresceu nos últimos 10 anos. Em Minas Gerais, os encontros para as mulheres do café tiveram um crescimento de 1.500% nesse período. Uma das pioneiras é a cafeicultora de areado Marisa Contreiras. Olá, nesse Café em Foco desta semana, nós estamos aqui em Uberlândia, onde o INCORF reúne as principais autoridades do campo de gestão, tanto das propriedades quanto das empresas da cafeicultura. São mais de 900 cafeicultores que durante dois dias ouviram importantes temas. Mas também, antes do INCORF, nós estivemos na fazenda da Marisa Contreiras, que por 10 anos realiza o seu encontro com as cafeicultoras. Em Minas Gerais, os encontros de mulheres da cafeicultura cresceram mais de 1.500% de acordo com dados do Senar. Há 10 anos atrás, eram 13 encontros anuais. Agora, já passam de 45 encontros de mulheres cafeicultoras. E foi esse assunto que eu conversei, neste primeiro momento, com a Marisa Contreiras. Obrigada, Marisa. Eu fechei com muita satisfação, com muita alegria, essa jornada que nós percorrimos. Porque o que fez de nós maiores e melhores foi o caminho que nós percorremos juntas. Quando nós decidimos caminhar juntas, fez toda a diferença. E hoje se transformou num movimento, num movimento de mulheres que transformam, que transformam a cafeicultura, que transformam o campo, que realiza sonhos no campo e que tem construído uma nova cafeicultura. Então, minha satisfação é gigante, minha alegria imensa, minha gratidão. E saber que estamos agora no início de um novo movimento da construção de uma nova história. Muito obrigado, Valéria. E este foi o Jornal TV Sul. E como disse, já durante a edição, durante toda a semana, você vai acompanhar com a gente aqui, entrevista com todos os vereadores eleitos de Guaxupé. Tivemos hoje já a palavra do prefeito eleito Jardinhas e também do candidato a prefeito, Gustavo Vinícius, que concorreu aí, ficando em segundo lugar. Tudo isso está à sua disposição em nossas redes sociais. No YouTube, procure youtube.com.br TVSul Educativa. Também no Facebook com o nome TVSul. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima semana para você e para toda a família. E até a próxima edição. E até a próxima edição.